E é Com o apoio de Soverto.pt e a XN Não perca a estreia do filme Glass Amanhã à Noite E hoje temos um regresso ao Extremamente Desagradável Cláudio Viana, estão a ver quem é? Não Como é que eu ia te explicar Inês? Foi concorrente da Casa dos Segredos, mais um Fez par romântico com a Jéssica Ah sim, sim, bem Mas quando saiu Percebeu-se que ao mesmo tempo era par romântico De um conhecido apresentador italiano É verdade, acho que isto resume mais ou menos a vida do Cláudio É verdade Ah, falta só dizer que ele é um grande apreciador da palavra Vertente Então entrei para a sua vertente acompanhante de luz Eu fazia almoços, fazia jantares Fazia massagens, tinha encontros Me convidavam para eu estar presente Em reuniões E muitas vezes até tinha que ter relações Na altura até me incentivaram Para fazer o tipo de serviços E então foi na vertente gay Foi na vertente gay Portanto, trabalhava em Itália como acompanhante de luz na vertente gay Nada contra Eu se tivesse de trabalhar como o Cláudio Como acompanhante de luz na vertente gay Também escolhi Itália Porque os homens são lindíssimos Mas, pergunto Atualmente o Cláudio ainda tem este trabalho Nesta vertente? Não, já não está nesta vertente Isto são águas passadas Hoje em dia está na vertente personal trainer O que vendo bem Parece um eufemismo para a acompanhante de luz Engraçado E hoje em dia as pessoas já não procuram Serem atores, atrizes Toda a gente quer ser personal trainer Vejo isso na vertente do homem Eu próprio Vê isso na vertente do homem E por falar na vertente do homem Eu, ele teve a sensibilidade de perceber Que eu não era o perfil indicado Como estavam os homens naquele site Ligou-me e disse Olha, quero passar uma noite contigo E eu, uma noite contigo É que eu nunca tinha passado a noite com um homem O que eu tinha feito era só encontros As massagens Eu olhava para aquilo como fosse alongamento E quando estava a dar um treino E ele como disse logo Olha, eu pago de X Bastante dinheiro Porque a minha ideia inicial era Era entrar na vertente De mulheres Mas depois apercebí-me Que os homens pagam tudo Tanto de pé hétero como gay O homem é que paga, não é? E hoje em dia eu como mais aí, não é? É isso Mas não vamos falar sobre isso Não vamos, não vamos Mas mesmo nós Porque é que acham que nós Nos interessamos por homens? É porque eles pagam tudo É, não é? É, não é amiga? Óbvio, claro Claro, vem dizer porquê Mas tu chegaste a ser acompanhante Pelos mulheres Exatamente Cerca do mesmo Mas depois na altura falaram-me Não, claro, tu pagares mais dinheiro E tens que ir para a vertente do homem Para a vertente do homem Eu não consigo Não sou homossexual Ai, não precisas porque Tens perfil e tens lábia suficiente Para me deixar levar E eu A vertente de mulheres não compensa Porquê? Porque nós só damos despesa Nada de lucro, não é? Agora, isto revela ao mesmo tempo Que o Claudio era um péssimo profissional Então ele é contratado Como acompanhante de luxo Mas vai usar a lábia Para não ter que trabalhar Que porra A ideia era usar a lábia sim Mas para outro tipo de coisa Bom, vamos lá saber Em que parte é que aparece O tal namorado italiano Essa pessoa apareceu O tal Alessandro Chaco E ele na altura disse Para ir para a Veneza Eu não queria ir Porque estava com receio Mas pronto Seguiu o meu instinto E fiz as minhas malas E fui Ele teve uma conversa Incrível comigo Até posso contar Como é que foi isto O Francesco Entrou num barco privado Em Veneza Eu só tinha que dizer Se sou no I Ou se sou no Francesco Mas peraí Quem é o Francesco? É o Claudio Era o nome artístico Isto é uma história Um bocado difícil de acompanhar É mais complicado Que a novela da noite E até agora Só tem uma personagem É um romance Quer dizer dois É o Claudio e o Francesco É tipo as gêmeas Da Sara Matos Então estava eu Durante 20 ou 30 minutos Debaixo daquelas estrelas Eu pensei O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? Meu Deus Claro Concentra Concentra Não fujas da tua isenta Não fujas da tua isenta Entretanto Quando atracámos Ele estava lá à minha espera E quando entrámos no restaurante Aclaro-me que fosse uma pequeniguinha mesmo Quando entrámos no restaurante Eu até vou verá Porque este assunto É bastante intenso para mim E eu estar aqui a falar Demonstra também Uma grande maturidade Da minha parte O Claudio Debaixo daquelas estrelas Estrelas Já estava ali Debaixo das estrelas Eu pensei O que é que tu já estás a imaginar? Isso escalou muito rápido E te desconcentra Estou ali Estava num barco Debaixo das estrelas Debaixo daquelas estrelas É um cenário romântico Não é nada Essas coisas estás para imaginar Não estavam os dois vestidos de napa Com o chicote Bom Por favor Bom Peço desculpa Claudio Eu te pedi que deixasses esses apartes Sobre a tua prestação na entrevista Que está a ser muito madura e tal E que contasses Mas é a história Portanto atracaram na pequena ilha Debaixo das estrelas E depois Fugiste ou não fugiste da tua essência É que esta é uma obsessão do Claudio A questão da essência E quero agradecer também Mais uma vez ao Manel Para me dar esta oportunidade E eu aí tive as minhas boas emoções Porque sabia que estava a fazer algo Que não era da minha essência Qual será a essência do Claudio? Ele tem um ar assim Tem um ar assim cheiroso Deve ser a essência de monói Monói de Tahiti Pois simpática Porque até puseste aí um i a mais Sim E agora o momento Em que Cláudio se mostra Agradecido a uma amiga Que o inscreveu Imagina tu no Secret Story Bem Se algum amigo Me inscrevesse um dia No Secret Story Eu Eu Tu o quê? Eu em princípio ia Porque também sempre era um mês sem trabalhar Entretanto ele deu-me força Meses Mas tu eras a primeira a ser expulsas Agora sim Pois também acabei por falar Porque quando eu estava em Itália Eu só falava com ela e com meus amigos meus Para tentar não me esquecer da minha essência E ela dá-lhe com a essência A essência para o Claudio Não esquece da essência É como o dinheiro Ele não quer mesmo perder Voltemos ao chefe do Claudio Chefe? Pronto Pode chamar namorado Mas na verdade era um patrão Ah Isto é uma fase da vida dele Que não Eu não posso aceitar Que o matrimónio Gay Ah A discussão era essa na altura Que era o casamento Entre pessoas do mesmo sexo Não podia ser válido Portanto Eu vou precisar de ti Eu quero que apresente Que apresente-me comigo Nos eventos Eu usou-te dessa forma E fizemos contrato Para assistê-lo Ou seja Eu tinha que aparecer com ele Constantemente De mão dada De aceitar Constasse o namorado De namorado Exatamente Fiz o que tinha a fazer Portanto Ele fez-me o contrato comigo Em dezembro Volto para Portugal E em janeiro Quando volto Volto para Milão Portanto até pensa Será que dá para ser modelo Será que não dá Porque ele tinha bastantes contactos Será que dá para ser ator Um contrato nesse estilo Ó Cláudio Ator tu já eras Já fazias de namorado Desse senhor Foi um papelão Se bem que eu acho Que ele teria mais jeito Para apresentador O Cláudio dava um bom apresentador Até vos digo Apresentador de programas juvenis Juvenis? Sim, porque ele interpela Muito o espectador Que para lá em casa E eras um puto deslumbrado Com todas essas oportunidades Que se abririam ou não? Que é o que acontece Com todos os jovens Claro que sim O que acontece com todos os jovens Eu na altura tenho 24 anos E tu que estás desse lado Tens 24 anos E estás deslumbrado Com algo que não sabe O que é que realmente Vai ser bom para ti Ou se realmente queres aquilo Pensa e segue o mesmo O teu instinto É estranho de dizer Tu que estás desse lado Quando ele está A frente a frente com o Rocha E mais ninguém Não é? Parece um youtuber A falar com os seus seguidores Ouviste coisas desagradáveis À conta das notícias? Eu costumo dizer Se fosse outra pessoa Se claro não aguentava Uma companhia de pelucho Vendo o corpo Seja com homens Seja com mulheres Sem dúvida Mas na altura Cada pessoa faz do corpo Aquilo que é Exatamente E um acompanhante de lucha Não vamos ser hipócrita Mas pode ganhar Milhares de milhares Numa noite E não é brincadeira Eu digo Se conseguisse ser gay Eu estava milionário Por momentos temi Que o Cláudio A seguir pedindo Ao gosto Ensinei-me a ser gay Que dava-me imenso jeito Perante a impossibilidade Perante a impossibilidade De ter sucesso Como homossexual Cláudio Viana Virou-se infelizmente Para as mulheres Infelizmente porquê? Não, infelizmente Para elas Digamos que o Cláudio Tem um relacionamento Muito complicado Com o sexo feminino De forma geral Na vertente das mulheres Na vertente das mulheres Precisamente Sejam amigas Namoradas Irmãs Claro, vamos ficar perdidas É óbvio As mulheres são tão vulneráveis Que se não tiverem Um bom namorado Um bom marido Ou pronto Um pai, um tio Um primo afastado Eu não sei o que será feito delas O Cláudio ia dar-se bem Sabes onde? Na Arábia Saudita Porque é a vertente da mulher As mulheres são vulneráveis Na minha opinião Ah, isso é uma opinião Um bocadinho machista Na minha opinião Há mulheres nada vulneráveis São tão vulneráveis Quanto os homens, não é? É verdade, é verdade Mas a natureza humana Assim o diz, Manel A sensibilidade Poderá ser diferente Esta contradição Porque macho e fiema O homem nasce para caçar E a fiema nasce para cuidar Não, mas isso é uma visão Patriarcal de há muitos anos Que está a cair por terra Não é? É mais do que patriarcal Eu diria que é uma visão neandertal Aliás, senti falta de um uga-uga No final da frase do Cláudio Quantas vezes na vida Terá Cláudio ida à caça? Eu aposto em zero No máximo foi à caça de mulheres Indiscutível E talvez tenha conseguido engatar algumas Porquê? Porque na noite a música está tão alta Que não se ouve o que ele está dizendo O que eu quero dizer é que Numa fase de crescimento A mulher crescendo Não estou a dizer uma mulher já adulta Uma mulher crescendo Não tendo a capacidade De superar Porque não teve a vertente masculina A apoiar Porque se costuma se dizer Atrás de um grande homem Existe uma grande mulher A mulher traz é ao lado Ao lado Pede desculpa Tenho toda a razão, Manoel Pede desculpa Por esta condição Tenho toda a razão Mas eu também quero dizer Não é ser machista A questão é que eu quero dizer Que pode achar bem claro Que numa empresa E vê-se muito isto Numa empresa pode haver Cinco homens bem-seudidos Mas a partir do momento Que existe uma mulher A mulher consegue Superar esses cinco homens Mas é uma mulher Não são cinco mulheres É esta condição Que eu quero dizer Ou seja A mulher no fundo Precisa de ajuda do homem Como o homem precisa de ajuda da mulher Gostava de ver uma imagem Do cérebro do Cláudio Viana Porque parece ser um novilho Um novilho? Eu disse novilho? Queria dizer novelo É um novilho Acabado de nascer Daqueles assim Que ainda não se tem Nas patinhas Assim todo A tremer Eu queria dizer novelo Eu percebo Eu percebo Porque é um novelho É muito complicado Eu vou tentar Testumatizar aqui O raciocínio do Cláudio Mas é muito complexo Tentei acompanhar Primeiro Numa fase de crescimento A mulher precisa da vertente masculina Para apoiar Claro Depois atrás de um grande homem Existe sempre uma grande mulher Ah não Afinal é ao lado Foi um erro de posicionamento Desculpa Manoel Luís E de conotação E também de saber Quando usar a palavra conotação Depois numa empresa Pode haver cinco homens bem-sucedidos Mas se houver uma mulher Ela supera esses cinco homens Mas é uma mulher Não são cinco mulheres Ou seja As mulheres precisam dos homens E os homens das mulheres Mas em princípio As mulheres precisam mais Tal como as irmãs Precisavam do Cláudio E foi por isso Que ela esteve sempre lá para elas Exatamente Tu sempre foste um irmão protetor Da Karina e da Kátia Foi Mas num momento Em que me afastei Elas próprias também dizem Hoje em dia dizem Que também as abandonei Porque na altura Senti-me tão sufocado Que pensei O que é que vou fazer Na minha vida? Tenho que sair do país Tenho que sair Tenho que sair de casa Exatamente Tenho que sair do país E comecei a viajar E olhei para as viárias Como se fosse Um espírito novo E a descoberta E hoje em dia Sou um guia viajante Que inicia um novo projeto Se calhar se não fosse isso Por isso é que eu digo sempre Onde há caos Há ordem Onde há ordem Há caos E nós temos que aceitar Desde logo Palmas Não sei se reparaste Mas palmas para estes pais Porque Cláudio, Karina E Kátia Eu gosto muito de famílias Com conceito Sim, claro Quanto a ter-se borrifado Nas irmãs E na sua teoria Sobre a vertente masculina Eu percebo o que lado E porque eu também sou Da escola dele Qual escola? É a escola de fazer O que é melhor para mim E os outros que se lixem E depois logo invento Uma teoria Sobre o caos e a ordem Para explicar Porque é que estive de abandonar Manuel, é muito importante E mais uma vez Tu estás desse lado E gostas de viajar Por favor, arrisca mesmo E viaja sozinho Nem que seriam três dias Mas tu precisas ter tempo Para ti mesmo No meio da natureza No meio da cidade Não interessa É mesmo que vai ser Uma viagem Alista-te Para que estás a fazer Mas é verdade Tenho 18 anos Alista-te Mas é verdade Eu nunca tinha visto Ninguém falar com Tu que estás desse lado A meio de uma entrevista Mas é giro Porque torna-se mais interativo Eu vou passar a usar aqui também Tu que estás desse lado Pesquisa o símbolo do taoísmo Aquilo do yin e yang Olha lá o que é E é o símbolo do taoísmo Pesquisem lá É mancha branca com ponto preto E mancha preta com ponto branco E nós temos que aceitar Que tudo acontece Para alguma razão E se hoje em dia Sou um guia vejante E promovi viagens E promovam uma viagem diferente Não é só uma viagem De um hotel de cinco estrelas Ou seja Eu faço com os viajantes O que eu fiz a mim próprio Era uma base de retiros E hoje em dia As pessoas já me procuram Freedom Que é o nome do projeto Para sentir a viagem Já falamos disso Já falamos disso Como quem diz Aqui é bocado Ou então nunca Porque há temas muito melhores Para explorar Eu adoro viajar E na brincadeira Não é brincadeira Por isso é que é preciso Ter muito cuidado Ao que nós dizemos Manoel Nós atrimos tudo O que nós dizemos Eu sempre disse Não, eu vou ter uma Uma mulher estrangeira Porque eu sinto que A minha essência Não é a vertente portuguesa Eu olho para os portugueses E vejo Desculpa Mas eu vejo Muito quadrados Ou seja Não há brinamento Hoje em dia Era tão melhor Devido à influência E vou dizer A influência africana E a influência sul-americana Começou a partir Da música E hoje em dia Até está demais Mas pronto Até está demais Tipo influência Mas calma Também não seja demais Para não incomodar o Cláudio Não abusem A minha essência Não é a vertente portuguesa Não há frase que grite mais Sou o Cláudio Viana Do que esta Pronto E foi um dia Que eu vou para a Colômbia E decido Não, desta vez E não vou ao maluco Apresentaram-me Uma plataforma Que se chama Couchsurfing Se tu estás desse lado E queres viajar E não tens muito dinheiro Mas queres conhecer o mundo É possível Tu que estás desse lado Tu que estás aí em casa Não faças isto Portanto, não recomendas Que as pessoas vão À Colômbia Em busca do amor Não, não Tu que estás aí em casa Na Colômbia Se estás em Bogotá Não recomendo Que aceites um português Como o Cláudio Para dormir no teu sofá Porque vai correr mal E se calhar Não fui se calhar A melhor pessoa Para as pessoas Que apareceram na minha vida Principalmente as mulheres Porque a relação Que eu tinha com a minha mãe Era tão fria Que provavelmente Também era frio Para as pessoas Que estavam comigo Já fui muito mal E porque eu não me amava A mim mesmo Hoje em dia já me amo O grande problema É que as pessoas não se amam E eu não me amava Oh, coitado Agora também Fiquei um bocadinho de pena Não, não Já te vai passar Sabem quando ele diz Que se calhar Não foi a melhor pessoa Para as mulheres Deixem-me atualizar-vos Não é se calhar É de certeza Mas neste momento Como é que está a tua relação Em relação ao Benjamin Porque segundo notícias Que entretanto fomos vendo E nomeadamente publicações Nas redes sociais Houve aqui momentos Muito dramáticos Nesta relação Muito Tu agrediste a Daniela Chegaste a agredir Coitadinho Mas foi só porque Ele não se amava Ele não tem culpa Não comecem já a apontar o dedo Já sei como é que vocês são A culpa é da mãe Que era fria com ele Agredi a Manel Agredi por nós somos humanos E está filmado Como também ela me agrediu Sabias que estavas a ser filmado Sabia que estava a ser filmado Claro Era a câmera Da loja dela Foi um mero pontapé Mero pontapé Mero pontapé Outra regra Gramatical Que o Cláudio desconhece O adjetivo mero Nunca pode vir antes Do substantivo pontapé Para parecer menos mau Não pode Tal como não dá para dizer Foi uma mera catástrofe Ou foi um mero crime público Não é Não se pode Mas pronto O próprio Cláudio diz Somos humanos E por isso ele com certeza Está arrependido Nem que fosse uma estalada É agressão Mas também eu quero Falar aos homens E às mulheres Que estão em casa Que vocês só Envergonhas-te disso? Envergonho-me Mas não me arrependo Ah, tão Como não? Mais valeu ao contrário Arrepender-se Mas não se envergonhar É que se não se arrepende É menino para fazer outra vez Não é? Porque lá está A mãe nunca lhe deu colo E não há psicólogos disponíveis Para o atenderem Por isso é que eu digo Não me arrependo Porque se fiz Eu podia ter feito aquilo E esta mulher Tipo o que tem de ser Tempo-te afosto Eu tinha de ter feito aquilo Não, não tinhas A não ser que o cartel De Guadalajara Tenha invadido a loja Da tua mulher Apontado uma arma A tua cabeça E dito Ponto-te a pé A tua mulher Ou levas um tiro Porque Pai, desculpa Manel Não me arrependo Porque nós somos Feitos Sensações Feitos emoções E se fiz aquilo É porque estava Mas há linhas vermelhas Há linhas vermelhas Que não podem ser ultrapassadas Ah, tem toda razão E hoje estou aqui Para superar E admitir Que tenho que ser Uma pessoa melhor Por isso é que Estou cada vez mais próximo Da natureza Estou cada vez mais próximo Das mulheres Mais Estou cada vez mais próximo Das mulheres De forma diferente É bom que seja De forma diferente Até porque o problema Até aqui Com as mulheres Era a proximidade a mais Era normalmente do pé E da cara Exatamente É melhor aproximar-se Mesmo só da natureza É o chamado Ir cantar para a mata E normalmente não é o verbo Cantar que se utiliza Sabes que Eu estava mais assim Eu não conheço esta expressão Sabes que nós também Somos feitas de sensações Cláudio E eu estou com a sensação De que tu és um caso perdido Nós estamos pensando No hoje No presente Então hoje Quem é este homem Que eu tenho à minha frente 11 anos depois Da casa dos segredos É um impreparado Para esperar Muita gente Eu tenho medo Das pessoas Que o Cláudio Vai inspirar Já estou a imaginar Um tipo A chegar a casa Enervado Dar um estaladão À mulher E dizer É que hoje Estive a ouvir O Cláudio Viana No Goxa E achei-se super inspirador Estou um bocado envergonhado Mas não me arrependo Porque estavas mesmo A pedi-las É caso para dizer Que o Cláudio Viana Foi de acompanhante De luxo A acompanhante De lixo Extremamente desagradável Extremamente desagradável Ora e na vertente Do apoio Extremamente desagradável Tem o apoio De axn Isolverde.pt São muitos anos